Música Lisboa recebeu o Open de Portugal em ténis de mesa. A competição do circuito mundial dominada pelos mesas-tenistas asiáticos. Alguns dos melhores jogadores do mundo, sabendo da realização deste Challenge Plus, o primeiro Open de Portugal, da história de ténis de mesa nacional, corresponderam ao desejo, sabendo da realização em Lisboa. Português João Geraldo e Chao Gianni, sem sorte no sorteio de singulares. As participações dos nossos mais consagrados, a Chao Gianni e o João Geraldo, ficaram marcadas por pouca felicidade no sorteio. Com a entrada direta no quadro final, os dois foram sorteados para a cabeça de série número 1 de cada uma das competições. O grupo desportivo e cultural do casal do SAP conquistou o seu primeiro campeonato nacional de equipas em lutas amadoras. No final do ano passado, disputámos a final da Supertaça. Este ano ganhámos a Taça de Portugal e agora consagramos com o campeonato nacional de equipas, o primeiro para o clube. Luís Semedo e a espanhola Susana Echeverria conquistaram a 6ª edição do Duratral na Serra da Arrábida. Foi muito rápido. Logo na parte inicial ficámos praticamente só os três, eu, o Diogo e o Pedro. Olha, gostei muito da prova. Correr na Arrábida é um privilégio. É super bonito aqui, é muito bonito. A prova é muito rápida, muito rolante. Mário Parto saltou em Lisboa, à velocidade da luz. Fique para ver as reportagens. As modalidades estão no ar. A elite mundial do ténis de mesa passou por Lisboa, para a edição estreia do Open de Portugal. Competição disputada no pavilhão do Casal Vistoso. Foram cerca de 300 os mesa-tenistas presentes, entre os quais o 4º melhor do ranking mundial da atualidade, o chinês Gao Yuanlin, que curiosamente acabaria por perder a final de singulares masculinos frente ao seu compatriota, Jin Kung-Liang por 4-1. No setor feminino também uma final asiática, mas desta feita nipónica, com Ina Ayata, a levar a melhor sobre o Noca Ashimoto por 4-7-3. Pedro Miguel Moura, presidente da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, acredita que o Open irá atrair, na segunda edição agendada para o próximo ano, ainda mais nomes consagrados, o panorama mundial. Uma parte da elite mundial esteve aqui e correspondeu aos nossos anseios. Isto significa que as organizações da FPTM, da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, já estão consagradas a nível mundial e, portanto, alguns dos melhores jogadores do mundo, sabendo da realização deste Challenge Plus, o primeiro Open de Portugal, da história da Ténis de Mesa Nacional, corresponderam ao desejo, sabendo da realização em Lisboa, acabámos em pleno inverno por ser ajudado pelo tempo espetacular desta cidade, a cidade de Lisboa, e, portanto, deixámos cartel e tenho a certeza que, nas próximas edições, mais e melhores atletas estarão com vontade de vir a Lisboa. Ora, no balanço português, Marcos Freitas, Tiago Apelónia, João Monteiro e Fuiu acabaram por não estar presentes, por agenda internacional ou recuperação de lesão. Assim coube a João Geraldo e a luso-chinesa Shao Jianyi, a representação da Seleção Nacional, nos respectivos quadros de singulares. Ambos venceram a primeira eliminatória, sendo derrotados na segunda. Curiosamente, pelos rankings mais elevados na competição, que mais tarde, de resto, estariam nas respectivas finais. Nos pares masculinos, João Geraldo e Diogo Carvalho alcançaram os quartos de final, etapa também atingida por Shao Jianyi e Leila Oliveira no quadro feminino. Em pares mistos, Diogo Carvalho e Shao Jianyi alcançaram os oitavos de final da competição. Pedro Moura deixa aqui o balanço nacional do Open de Portugal. Dizem-lhe que todos os melhores mensetnistas portugueses, portanto, e falo do Marcos Freitas, da Tiago Apelónia, do João Monteiro e da Fuiu, que foram os grandes ausentes aqui da competição, mostraram, desde o primeiro minuto, grande vontade em participar na estreia de um Open Internacional de Portugal. Por variedíssimas razões, o João está a recuperar de uma lesão já há algum tempo, está na fase final da sua recuperação, e, portanto, nós sabíamos, antemão, que seria difícil estar aqui presente. As ausências do Marcos e da Fus são ausências que ficaram definidas a dias do início da prova, também por pequenos problemas físicos, que nós compreendemos e que respeitamos, até porque a época destes atletas é muito longa, com muita competição, e, portanto, aproveitaram este momento também para recuperar de pequenas lesões. A do Tiago Apelónia, porque joga a Liga Japonesa, a T-League, com jogos que estão a decorrer a semana passada e esta semana, e, portanto, também já era uma ausência que nós conhecíamos, que tínhamos conhecimento já há algum tempo. as participações dos nossos, dos mais consagrados, a Chau GNI e do João Geraldo, ficaram marcadas por pouca felicidade no sorteio. Com a entrada direta no quadro final, os dois foram sorteados para a cabeça de série número 1 de cada uma das competições na segunda ronda. E, portanto, eu diria que, no mínimo, cumpriram. De qualquer maneira, o nosso registro é um registro de satisfação. Nós tivemos quatro atletas masculinos, quatro atletas da seleção nacional masculina, que treinam no nosso centro de alto rendimento em Gaia, presentes no quadro final, o que é algo que nos deixa bastante satisfeitos para uma prova com este nível, já com este nível competitivo. Em referência ainda para as demais competições internacionais agendadas para os próximos tempos em Portugal. Já em março, há Campeonato da Europa Sub-21 em Gondemar e, no final do ano, novo Open Internacional, agora do Escalão de Júniors em Guimarães. Pedro Moura anuncia também a candidatura lusa ao Mundial Absoluto de 2022, tendo como sede Lisboa e o Mel Arena. A verdade é que nós temos, ao longo dos anos, temos vindo a candidatar a organizar em Portugal todas as grandes provas internacionais. Esta candidatura do Campeonato da Europa do Sub-21 foi confirmada ainda durante no princípio do ano de 2018. É, talvez, a sétima ou oitava grande prova internacional que fazemos desde 2013 em Portugal. No final do ano teremos o Open de Portugal, já a tradição, que irá perto da sua 30ª edição, mas que é uma prova que há 3 anos foi incluída no Circuito Mundial de Júniors, onde não estava anteriormente. Ainda temos uma possibilidade de organizar uma 4ª prova que serão os campeonatos ibero-americanos ainda a confirmar no mês de Abril, mas que ainda não estão confirmados. E pronto, em 2020 iremos, além do Circuito desta prova do Challenge Plus e do Circuito da prova do Open de Jovens de Portugal, iremos também organizar o Campeonato do Mundo de Júniors. E estamos, neste momento, num processo a finalizar, está decorrendo neste momento o processo de candidatura daquela que será a cereja no topo do bolo, que é organizarmos um Campeonato do Mundo de Ténis de Mesa em Lisboa. Nós apresentámos a candidatura para 2022 ao Mundial de Ténis de Mesa, à fase final do Mundial de Ténis de Mesa de equipas. O início, a candidatura, houve outros nove países, eram dez países que se candidataram, nós vamos já na terceira fase, o lote de candidatos reduziu para menos de metade, Portugal continua na disputa por essa candidatura, vamos ter uma visita de inspeção da ITTF em Lisboa em breve e, portanto, essa será, eu diria, que este breve trecho é o grande designio, é o grande objetivo da Federação de Ténis de Mesa é confirmar, conseguir ganhar a candidatura de um Campeonato do Mundo de Ténis de Mesa, que seria um evento absolutamente extraordinário e com uma visibilidade para o país, principalmente na Ásia, onde esta modalidade tem uma implementação tremenda, seria um momento de grande visibilidade para o país e um momento histórico para a nossa modalidade. O Excemedo e a espanhola Suzana Echeverria conquistaram a 6ª edição do Duratrail na Serra da Arrábida. Foi muito rápido, logo na parte inicial ficámos praticamente só os três, eu, o Diogo e o Pedro. Olha, gostei muito da prova, correr na Arrábida é um privilégio, é super bonito aqui, é muito bonito, a prova é muito rápida, muito rolante. A reportagem mais à frente na edição. O Grupo Desportivo e Cultural do Casal do Sapo conquistou em Silves o seu 1º Campeonato Nacional de Equipas em Lutas Amadoras. Acabou por ser decisiva a 1ª das 3 Jornadas da competição, com a formação orientada por Luís Fontes a levar a melhor sobre a Junta de Freguesia de Casal de Câmbra, que acabaria por segurar a 2ª posição do campeonato, adiando uma vez mais o objetivo de alcançar o título nacional. 9-1, o resultado entre os principais candidatos ao troféu, disputado nos estilos livre e greco-romana. Tive uma equipa bem preparada, montámos muito bem a equipa, fizemos subir o atleta de 87 para 97 e podíamos ter dado 10-0, pôs um atleta com menos potencial a rolar para poupar a equipa para o próximo encontro. Praticamente o pleno, evidenciando uma grande diferença de valores? Sim, seguramente, também tenho uma equipa que faz parte, grande parte dela faz parte dos trabalhos regulados da seleção e tenho outros atletas que complementam e sim, podíamos ter dado o 10-0 fácil. E temos aqui o primeiro título coletivo no âmbito nacional de clubes para o casal do Sábado. Como é que está a equipa a viver este momento? Sim, a equipa, temos muitos juniors como se pode ver e portanto nós fomos a par e passo preparando esta ascensão. Ganhámos a Taça de Portugal e agora consagramos com o Campeonato Nacional de Equipas o primeiro para o clube. É justo dizer que o casal do Sábado riúne neste momento a elite dos lutadores nacionais da atualidade? Sim, seguramente, tem os melhores lutadores e isto é que vão representar Portugal nos próximos, não nos próximos, pelo menos em 2024 seguramente. com o casal do Sábado os nossos atletas como tivemos alguma dificuldade com atletas que faltaram tivemos de remediar e mexer na equipa e remediar a situação mas correu bem e até tiveram uma boa prestação embora eu ansiasse melhor resultado. Evidenciou-se aqui uma diferença de valores? Sim, sim, porque eu tive de jogar com os pesos dos atletas e com atletas menos experientes porque os atletas mais experientes estão lesionados e pronto, foi assim mas correu tudo bem também é uma boa oportunidade para os com menos rodagem aparecerem. Na terceira posição do Campeonato Nacional de Equipas a Associação Portuguesa de Ciências do Combate que se estreou na competição. A APCC é uma equipa mais focada para o MMA o que acabou por fazer a diferença no Nacional de Lutas Amadoras. Há uma arte ou um desporte de combate onde nós estamos mais especializados digamos assim da mesma forma como por exemplo o casal do Sábio está especializado no Wrestling nós estamos mais especializados no MMA no entanto acabamos por ter uma abrangência em termos de competição só para ter uma ideia tivemos atletas a disputarem agora o Campeonato de Pancracio também o Pancration também o Campeonato de Luta Galhofa temos um trabalho também feito na defesa pessoal temos atletas a competir em kickboxing em Muay Thai em Jiu Jitsu em Grappling portanto sim temos uma abrangência um pouco grande numas disciplinas entramos com uma perspectiva e com um objetivo diferente porque é os que trabalhamos com mais afinco outros por razões nossas ou por razões simplesmente de conjuntura de não termos atletas nessas áreas a procurarem tanto esses esportes fazemos-lo para complemento e numa lógica que eu acho que é o importantíssimo para mim tanto em termos dos esportes de combate como das artes marciais no geral que é o desenvolvimento humano de cada indivíduo de acordo com o objetivo de vida para se tornarem cada vez melhores cidadãos as pessoas enfim o desenvolvimento do caráter que no fundo é isso que interessa tanto no desporto de combate como no desporto no geral E há uma busca acentuada por parte dos atletas dos que querem praticar desporto uma busca pelos desportos de combate sente isso? Sinto nós temos uma cultura a esse nível uma cultura muito longe das culturas inglesas nórdica até do leste dos Estados Unidos portanto no fundo somos os países menos virados para esse desporto mas já vamos começando a ter algum desenvolvimento e eu noto realmente esse interesse numa fase inicial muito pelo MMA agora noto também muito interesse pelo wrestling ou pelas lutas olímpicas as pessoas vão percebendo a importância que isso tem também num processo de luta completo e portanto eu acho que no fundo o trabalho está a ser feito pela FPLA pela Acesse de Lutas Amadoras é um trabalho enorme de desenvolvimento de várias novidades dando aos atletas vários caminhos por onde de alguma forma escolherem e depois claro que para se chegar longe em qualquer uma das modalidades é preciso de uma especialização maior numa ou noutra Mário Parto saltou em Lisboa à velocidade da luz a reportagem mais à frente na edição Na sua sexta edição o Duratrail voltou a levar trailers nacionais e internacionais aos difíceis trilhos da Serra da Rápida para as distâncias de 32, 18 e 12 km no encerramento do Circuito Nacional de Trail vantagem na distância maior para Luís Semedo runner de Porto Alegre Semedo sucede Romeu Gouveia no histórico de vencedores da competição no ano passado foi segundo mas este ano logrou a vitória no tempo de 2 horas 32 minutos 54 segundos à frente de Pedro Ribeiro e Diogo Baena Foi muito rápido logo na parte inicial ficámos praticamente só os três eu, o Diogo e o Pedro viemos sempre os três juntos sempre a puxar qualquer um podia ter ganho mas chegámos os três ao fim e o que mais importa é a convivência durante o trelo acho que foi um trelo espetacular como já foi o ano passado em parte da organização é sempre impecável e pronto mais uma época cá estamos e mais uma vez tal como no ano passado uma chegada ao sprint mas agora com a tua vitória sim, sim o ano passado acabou por ser o Romeu o mais rápido hoje acabei por ser eu mas isso aí não importa o que importa é acabarmos e desfrutarmos de tudo da amizade principalmente no setor feminino vantagem para uma espanhola radicada em Coimbra Susana Echeverria que somou a quinta vitória na temporada depois de Sicó Piodon Santa Justa e Douro na Rábida professora universitária cumpriu os 32 km no registro de 3 horas 11 minutos 51 segundos à frente de Wanda Jerónimo e de Tuxa Negri Olha, gostei muito da prova correr na Rábida é um privilégio é super bonito aqui é muito bonito a prova é muito rápida é muito rolante tem umas picadas bonitas também mas gostei gostei muito tinha-me dito que era muito stradão mas tem muito mais trilho do que esta da espera e gostei Uma época fantástica para ti a tua quinta vitória Sim, sim foi bom foi um ano difícil no pessoal e pronto mas depois tenho corrido bem estou contente sim Com o objetivo de desafiar os portugueses a darem o salto para a energia elétrica o Basejumper Mário Parto realizou o salto da liberdade a partir da Torre Galpe no Parque das Nações em Lisboa em tempos conhecida como a Torre da Liberdade Mário saltou e seguiu viagem num veículo movido a eletricidade e ele pultura o o o o o o o o o a o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. dizer mais, é verdade, é uma atividade que tem pouca margem para erros, dependendo dos erros também, mas há pouca margem para falhar. Entretanto o próximo desafio começa já a ser desenhado, ao que parece Mário Pardo vai saltar numa catarata da Amazónia. Aguardamos a nova aventura. As modalidades ficam por aqui. Até à próxima edição. Mário Pardo Mário Pardo Obrigado.